Hoje, dia 20 de setembro de 2019, a Polícia Civil de Minas Gerais, a 2ª Regional de Araxá, desencadeou a operação Tarifa 2, Bandeira 2, na cidade de Itapira e Araxá. Trata-se de uma denúncia que foi feita no Ministério Público em 2017. Essa denúncia dava conta de que pessoas da cidade teriam placa de táxi indevidamente, que essas pessoas teriam emplacado seus veículos como táxi, porém ninguém realizava atividade taxista. Foi instalado o inquérito policial na época e em maio deste ano nós assumimos a delegacia de Itapira e demos continuidade nessas investigações. Durante as investigações, nós identificamos quatro pessoas que estariam lucrando indevidamente com essas placas de táxi. Eles tinham isenção de impostos e tinham desconto na compra desses veículos. Nós identificamos que eles não exerciam realmente essa atividade de taxista e que eles tinham essas vantagens. Aí diante disso, nós representamos pela prisão temporária de quatro desses autores e bem como pela busca e apreensão domiciliar dos veículos. E hoje, com o auxílio dos demais colegas da Delegacia Regional de Araxá, nós conseguimos desencadear essa operação. Foi deferido esses mandatos pelo juiz de direito aqui da comarca, doutor Renato Zulpo. E hoje nós conseguimos prender três homens e uma mulher. Um deles é produtor rural, uma é professora, o outro é autônomo e um é motorista da prefeitura de Itapira. Ele é servidor da prefeitura de Itapira. E na casa deste servidor, nós também encontramos cerca de 18 mil reais de espécie, mais de 300 cheques e notas promissórias. Ele confessou a prática de agiotagem. Aí foi feito o procedimento flagrante de agiotagem.